Você sabia que tem cabeça de galinha triturada nos nuggets? Chiu, os olhos não veem e o coração não sente. O que você come é pedaços de baratas nos chocolates. Ai, que crocante, chocolate crocante, isso deve ser isso. Mencionei que mel é vômito de abelha. O que de fato é verdade. Então muitas pessoas comentaram que nunca mais iam comer mel falando. Ai, mel é bom gente, vale. Parabéns por acabar com a minha paixão por mel. Eu nem gostava de mel mesmo. É, mas lá eu não gostei de mel, né? É que a gente come vômito de abelha e meu nome é Heloísa. Final de semana, mel é bom. Chamar a Heloísa é foda, desculpa, a todas as duas vezes. Alimentos que no prato têm uma aparência boa. Começaram com a aparência de diarreia de gente doente na sua fabricação. E esse é o tema de hoje. A origem nojenta das comidas. Bom, então eu sou muito someado, então nada isso aqui vai me abalar. Ai, eu amo nuggets. Nugget. Ai, que monte de fome. Essa porra é boa, frita, do pindas da artéria. Mas de qual parte do bicho? O nugget é o resto, né? Nas nossas refeições comemos as partes nobres, as partes chiques do frango. As partes chiques. Com a coxa, a asa e o peito. E os nuggets. Já os nuggets é a favela. É a favela da galinha. Por que a gente come nuggets, né? É tudo de ruim que sobrou do frango que ninguém quer. É, não dá pra desperdiçar, né, galera? Tem que inventar uns rango, hein? Com o que sobra. É sério que o nugget tem ossos? Imagina se cai uma pessoa e deu. Ok, minha mente foi um pouco além. E mesmo assim fica bom, cara. Ah, o ser humano é perfeito. Nossa, que deve cair de bicho aí dentro também. Que lojo. Ah, não tá tão esquisito assim, na real. Parece uma senha de modelar. Eu quero saber como quimpano, porque eu não sei quimpar na comida. Quero aprender, mostra aí. Depois de receber mais adjetivos e outros lixos, tudo cortado e moldado até virar essa bolota. Ah, que bonitinho. Ah, eles passam assim. Farinha de milho? Que então é levemente fritada. Nada que um pouco de gordura e fritura pra não deixar crocante e gostosinho. Nunca mais vou comer nugget. Real. E então para a mesa da sua casa. O dia é pra minha casa, eu amo nugget. Não fiquei muito impactada com esse. Só a partinha de cima da galinha ali, o coreco, o vermelho. Gelatina. Gelatina é uma das sobremesas mais consumidas no mundo. Gelatina não gosta, então pode falar o que quiser. Ah, mas é mó bonitinho, gostosinho. Mas de onde será que ela vem? É... A gelatina, se vocês não sabem... Esqueci. Cálcio, é tipo unha, essas coisas... Cara, gelatina é de origem animal. Mentira. Falando sério, vem de coisa pior. O que é pior? Para vocês entenderem o quão baixo nível é a gelatina, tem que entender primeiro... Caralho, velho, o boi é batido. Depois que o boi é batido, todos os pedaços dele viram alguma coisa. Dele sai o filé mignon. Gostoso. Canha, alcatra, maminha, costela, contra filé, colchão mole, colchão duro. Agradeço. Até os vagos do boi viram alguma carne que você compra felizão no mercado. Que nojo! Tipo, não dá para imaginar que a gelatina vem disso, tá ligado? Por que não faz o nugget de boi daí com isso? Ai, que coisa bem feia. Parece um... Ai, dá vontade de vomitar. Que nojo. E a desse cocôs é um mole que se fabrica aquele salsichão do grosso que você adora acompanhar. Ah, isso é a salsicha. Ué, e a gelatina? É, porra. Depois que o boi foi completamente desbucetado, sobrou apenas os pedaços dele que não serve de nada. Essa expressão desbucetada é muito bom. Como a cabeça, os dentes, os chifres, os tendões, os ossos, a chonga e os cascos das patas. E é com esse resto que se faz a gelatina. Ah, cara, gelatina é cara de boi. Tudo isso é juntado, triturado e processado. Fiquei chocado quando descobri, quando era criança. Comi igual. Falava ainda que estava saudável. Gelo? Não, tá sacanagem, pô. E aí, esse borobon doé é feito até soltar uma proteína chamada colágeno. Ah, é o colágeno da gelatina. E esse caldo recebe corantes. Tá explicado. Não é tão nojento. E após essa macumba, toda a proteína é recicada e esfarelada até virar um pó. Olha só, coisa incrível. Mas não é assim que faz chiclete também? Acho que é assim, né? A criançada toda feliz rindo e nem sabem que isso aí é resto de boi desbagaçado. Mas é que o ponto... É que se tivesse gosto de resto de boi desbagaçado, era uma coisa que eu não tenho, entendeu? Batom? Não, batom não. Tá certo, ué. Tem que aproveitar o animal por inteiro. Já faz parte do ciclo da vida. Chocolate. Quero só ver. Como todo dia. Não tem um dia que eu não como chocolate. Ah, o chocolate. Quem não gosta de chocolate não deveria ser considerado nenhum gente. Desconfie de quem não gosta de chocolate e quem bota o feijão debaixo do arroz. Parece um rosão cremoso. Eu sempre gostei muito de doces. Ai, fundi. Eu quando criança amava aquele sachê de doce de leite. Chupava tanto que engolia até o saco. Que delícia de dar chupada. Tirar de contexto, com certeza. Mas o que pouca gente sabe é que o cacau é muito, mas muito amargo. Muito. Mas por que então que os chocolates são doces? Ah, coloca açúcar. De cacau mesmo o chocolate não tem quase nada. Não, os mais amargo tem. Na verdade, quanto mais doce é o chocolate, menos cacau ele tem. A gente sabe. E é por isso que os chocolates amargos são os mais caros, já que tem mais concentração de cacau. E são os melhores, diga-se de passagem. Os chocolates são feitos moendo as sementes de cacau. A musiquinha tá divertida, né? Ele vai descobrir que vem suco de satanás, né? Até virar essa pasta marrom cocô. Mas a aparência é feira. Então se adiciona leite condensado e açúcar para dar o gosto doce. Hum! Interessante. Ai, que pecado mostrar isso. E assim que o chocolate fica assim todo cremosinho. Que pecado. E é isso que é vendido nos mercados. Ai, que fome! Hum, 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 hum. E o chocolate branco. Bom, chocolate branco não é nem chocolate para início de conversa. Não é chocolate, é gordura, né? O chocolate branco não tem nem cacau na sua composição. Ah, mas é bom, foda-se. Isso é um bagulho inventado. Tem gosto bom. Depois que o cacau é moído, sai dele esse sebo gosmento. É o óleo, o óleo de cacau. Isso aí é toda gordura de ruim que sobrou da fabricação do chocolate. Então essa gosma se adiciona a leite condensado e muito açúcar. Ah, por isso que ele é muito mais doce. Entendi, mas eu adoro chocolate branco. Ou seja, o chocolate branco é o nugget do chocolate preto. Realmente. Então, na prática, ao comer chocolate branco, você na verdade está comendo um pedaço de qualquer coisa com muito açúcar e leite. Ah, uma bom. Que no mínimo vai acelerar seu processo de obesidade, te dar pedra nos rins e encher a sua cara de espinhas. E eu comia muito chocolate branco, então, olha só. Mas que coisa. Ai! Quebrou tudo. A cada 100 gramas de chocolate que você come, você ingere pelo menos 60 pedaços de inseto. Ah, mentira. Bem que eu faço, vai ter tanto inseto dentro do chocolate. Como as mostras comedores de bóstias nojentas das baratas, são atraídas pelo doce dos açúcares usadas nas fábricas. Ah, pois é, né? Essas fábricas chamam muito bicho. E são moídas juntas durante o processo de fabricação do chocolate. Mentira. Chibu. A cada 3 barras de chocolate que você come, daria para montar uma barata inteira. Nossa. Isso é perfeito para começar uma dieta, nunca mais com chocolate. E apoiar essa razão de pessoas que têm alergia a insetos. Existe alergia inseto? Que às vezes reações alérgicas ao comer chocolate. Caraca! Já que na verdade estão comendo pedaços de barata desfacelada no chocolate sem saber. Caraca. Caraca! Eu prefiro continuar não sabendo, né? Infelizmente, a gente não tem muita opção aqui. Ai, de gatinho bonitinho. Ele parece um bebelzinho. O banquinho. Ai, o peitinho é tão bonito. Se gostaram, tenha um like padrão e comentem qualquer coisa. Eu leio todos os comentários. A gente também lê. Nós eu leio. Vamos. Os primeiros membros assinantes do canal. Muito obrigado. Aí, tacopuga. Dá o remédio de tacopuga. Os meus bichanos se mantêm ao peso de ferido. Ai, se desativam, ele grava dele. E eu vou ficando por aqui. Eu não sabia. Adoro o final dos vídeos, cara. São perfeitos. Ele é muito bonitinho. Deixa daqui, meu. Vou te pegar. Vou te achantar patada. Ai, gente. Cara, eu gosto muito desse canal. Eu acho que é um canal muito interessante. Infelizmente, o vídeo de hoje, assim, não gostei tanto. Porque eu preferia não ter visto, né? Porque, às vezes, conhecimento é um preço muito alto que a gente tem a pagar. Mas os gatinhos, tem. Nossa, eu gosto muito desse canal. Muito, muito mesmo. E gostei de conhecer como é que é feita as comidas. Mas eu vou continuar comendo. Algumas coisas eu já sabia. E eu acho que tem que aproveitar o nugget mesmo, velho. Já batou a vaca, o porco, o bicho, o pássaro. Tem que aproveitar tudo pra sair da cadeia alimentar.